E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bom? Tamo aqui na Pavam Autores mais uma vez essa foto aqui ó Os três escolas de fundo, tira essa fotinha Hoje é um domingo, tô aqui na Pavam O banho velho não tá aqui porque ele tá se arrumando Que ele vai sair com um especial daqui a pouco Provavelmente ele vai com o B7, tá lavadinho, tá bonitinho o B7 Tá lavadinho né O B12, o trampo, eu não sei o resultado Porque eu cheguei aqui pra saber hoje Daquele vídeo que eu gravei dele, eu não sei o resultado Se ficou bom ou não Não tem como dizer ainda pra vocês Mas o B7 tá aqui O GV tá aqui também O escolar de Tony vai estar lá no fundão O ideal de seu Elmo, o Twin Depois eu conto a história do Twin pra vocês E o Juninho tá ali Os dois Granvia E o Apache S21 E o Juninho fala O Apache S21 Eu dou uma lavadazinha nele ontem Dava sujão Olha as pneusada Top Eu queria comprar Galera Comprar aquela base igual a Ring Light Só que tirar os LED E usar só a basezinha No caso quando tiver gravando Eu botar assim E botar um sistema de 4 câmeras e ir gravando Mas galera que vai fazer uma basezinha Pra não tomar só o celular Porque senão fica esquenta Aí as vezes fica bugando o vídeo Né Mas Tá aí O cachorrinho tá lavado Cadê o cachorrinho Cachorrinho Pra você aqui Ó o cachorrinho aí Roeiro desse tamanho Vai cair pra rua Né bicho Rapaz Vai cair pra rua Bicho Tá aí Tá de vez em quando Soltando ele na garagem Pra dar umas aprontadas Até porque ele limpa ali Pneusada de seu elmo aí Dá um Talento aí Mas Não precisa calibrar Ixi Olha No meio do vídeo O caba me solta um som Mas Tá aí O carro é bom de trampo Galera Ele só é Limitado a 60 Né Eu não sei se isso é resquício Da Da antiga empresa dele Que Ele era São Cristóvão Mas não andava com o nome Da São Cristóvão Ele andava Ele era tipo uma subsiguária Da São Cristóvão Né Eu vim na Unibu Brasil Ele nunca apareceu Com o nome São Cristóvão Era três portas Bonitinha três portas Ele tinha acessibilidade Né E que tem três portas Que não tem elevador Esse daqui tinha Né Mas foi tirado Pra algum trampo O antigo dono Feio Botou 52 lugares Né Mas E boa Carrinho topzinho De trampo Né Legalzinho Eu tava aqui tirando foto Galera Pra botar na Unibu Brasil Eu nunca mais tinha postado A conta antiga Que eu tinha Eu perdi Né Mas eu Não Quis tentar recuperar Pra não bloquear E aí Perdi as fotos Que eu já tinha tirado Dos outros carros Do Car Milênio Dos outros carrinhos Né Que já tinha Aí eu deixei ela quieta E criei outro Com outro e meio Pra não perder as fotos E aqui tá o carrinho De Tony Velho Vocês falam Esses para-brisa Galera Isso aqui ó Quando comprou ele Lá no lugar Lá na garagem Que ele foi comprado Né O cara deu O para-brisa Pra colocar Só que Ele deu Mas não tava lá Tinha que pegar Em outra garagem E eu creio Que o pessoal Já pegou E comprou O outro também Que se vocês repararem Tem uma trincazinha Né Aí Tony Velho Falou Que vai esperar Chegar o outro E fazer a troca Dos dois Né Porque assim De vez em quando Aparece uns especialzinhos Pra esses carros Escolar mesmo O pessoal Não quer nem saber Se é coletivo Se é rodoviário Que é um carro Que leve e traga Aí imagina Pegar a estradinha Com um carro assim É um guarda-pega É um bel Mas No nível disso Que vai ajeitar isso aí Comi o esvelto Lá no roteiro Que eu faço Pitanga de Palmares Na saída Tem um lugar Acho que é Algum desmanche De ônibus Lá sucata Né Tem um Comi o esvelto Só que ele é Rodoviário Né Ele é a versão Rodoviária dele Trocado bonitinho Vox Botou o traseiro Só que ele tá Com o padrão Tipo da catinga Bonitinho ele Aí tá lá no cantinho Com a plaquinha de ventes Eu procurei no LX Pra ver se achava Mas eu não achei Mas tá bonitão o carro Comi o esvelto E aqui tá o Juninho De seu Elmo Tá aqui no cantinho guardado Hoje Hoje tá em paz Eu creio que talvez Mais tarde tenha Serviço pra ele Da empresa Mas acho que quem tá indo É o Twin Não é o Juninho Aí o cara fala Ah mas tá sujão Pois é galera Choveu Choveu e muito Mas o que suja em si O carro não é a chuva É a pista molhada Que aí vai pegar Aquelas impurezas Todas jogando pra cima Né Mas como ontem Foi o dia de lavagem Do carro Esse carro não tava aqui Tava em Jardá Com seu Elmo Ah o booster desses carros A altura desse carro Olha lá Chega dá pra ver O diferencial do bicho Ah Uma coisa que eu tava Só que a frente do Apache Pra vocês Conhecer essa música Assim acaba com o vídeo Que dá direitos autorais Aí se o canal monetizar Esse vídeo já não dá dinheiro Mas Os baldinhos Sabon aí Alguém que tá relavando Eu tava querendo Botar um Uns ledzinho aqui Por trás dessa grade Tá vendo Uns ledzinho Pá Tá acho que Pelo menos Quatro aqui Assim Deixa aí guardadinho Quando for Precisa de faro alto Você dá No joguinho ali Você aperta Ele Acende Fica parecendo uma caçamba Na volta desse navão Não é E por aí vai A galera A vanzinha Reage Desistiu do projeto Mas É porque Por que Desistiu Ficou no orçamento Ficou um pouco Elevado o orçamento Pra Refazer a vanzinha Mas Tem potencial Tem um potencialzinho Tem que lavar ela Né Fazer uns catados De chapa É O motor dela Eu Creio que Esteja batido Mas Cara O cara Abandonou Praticamente Esse carrinho Uma vanzinha Dessa E o top Que ela é teto alto E tem ar Né Acho top Essas rodinhas Da sprint É toda fechada Acho que dá um visual Legal nela Aí você bota Aquela Aquelas tampinhas Da Mercedes Deixa eu ver se tem uma aqui Aqui ó Você bota uma tampinha Dessa aqui Nessa rodinha Deixa eu ver se dá pra prender Deixa eu ver se prende aqui Essa aqui Tá meio esculhambada Porque tá quebrando A extravinha Aí fica legal Aí você pinta ela toda bonitinha Com esse visual fechado dela Fica legal E eu acho top Mas É como eu já falei Se eu fosse de comprar um sprint Eu não comprava de passageiro Eu não gosto de vão Pra trabalhar Gosto de furgão Prefiro um furgão Eu acho top O trampo de furgão Dá uma foto legal Aqui assim ó Cadê Tá isso galera O vídeozinho de hoje Foi isso Pera aí A gente termina o vídeo O que vocês acham Responde aí Quem assistiu o vídeo vai responder Todo O vídeo todo Uma anteninha dessa Maria Mole Na frente do escolar Imagina Eu vou comprar o cabo Pra botar o nome ali No letreiro Em breve Agora não Que nós tá quebrado Mas em breve Eu vou comprar Porque já serve Pros outros carros também Os outros escolares Também tem o letreiro digital Entendeu E Tô Tô Tontinhando essa Maria Mole Aqui Vai ficar top Imagina aí Tony vai Odiar Ele Visse essa cena Aqui tá tudo Mais tarde Talvez Se o Elmo Vem aqui Eu gravo mais Pra vocês Então é isso galera Até o próximo vídeo Né Até o próximo vídeo E Hoje domingão Tá parado Não tem serviço mesmo É isso Até o próximo vídeo Abraça a galera Que acompanha o canal A galera que comenta também Eu vejo todos os comentários Quando dá pra responder Eu respondo Né Então até o próximo vídeo E Abração aí a galera Que acompanha o canal Fielmente Né Até o próximo vídeo E Tchau